Governo do Estado não cumpre prazo para reabrir leitos do CTI do Hospital da Polícia Militar. Frente fria chega ao Espírito Santo e provoca ventania. Bairros da Grande Vitória ficaram sem luz, árvores caíram e casas foram destelhadas. Ainda é pequeno o número de motoristas que procuram o DETRAN para transformar multa em advertência. Sindicato dos servidores do IASIS critica a falta de condições de trabalho dos agentes. Ontem, um adolescente foi resgatado por bandidos. E ainda, atleta capixaba Brenda Juchino vai representar o Estado no Campeonato Mundial de Luta Olímpica na Croácia. O Hora News Espírito Santo começa agora. O governo do Estado não cumpriu a promessa de reabrir os leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar no prazo de duas semanas. Hoje nós voltamos ao HPM e a situação continua a mesma. Faltam médicos para atender os casos mais graves. Por telefone é difícil conseguir alguma informação. Diretoria do Itaú, boa tarde. Ei, boa tarde. Esse telefone é do HPM? Sim. Oi, eu sou moradora de Vitória e eu queria uma informação. Quantos leitos de UTI estão funcionando aí no hospital? UTI? Isso. Eu vou te passar o número do ambulatório 1, se não me engano, aí diz que está bem informado. Eles deram um outro telefone para a gente. Vamos tentar de novo entrar em contato. Ambulatório 1, boa tarde. Ei, boa tarde. Eu moro em Vitória e eu queria saber se os leitos de UTI do HPM estão funcionando? Não, você tem que ligar para lá. Para onde? Espera lá. Alô? Oi. O doutor Lousada trabalhou de manhã. Só de manhã que você fala com ele. E só ele que tem essa informação? É, só ele. Você e o do ambulatório não sabem me dizer quantos leitos estão funcionando? Não, a gente não sabe. Nós já ligamos para o telefone geral, passamos pelo ambulatório, pela fisioterapia, pelo CTI. Agora a gente foi encaminhado para a diretoria. E nós insistimos. Diretoria do Itaú, boa tarde. Ei, boa tarde. Quem fala? Está aí, é a Tassiana. Oi, Tassiana. Meu nome é Fernanda, eu sou moradora de Vitória. Eu queria saber se os leitos de UTI estão funcionando normalmente. Quantos estão funcionando aí no HPM? O ambulatório não deu essa informação, não, né? Não. Eles não falam. É porque aqui na diretoria de saúde, na verdade, a gente não trabalha com isso. Na verdade, a gente recebe as estatísticas. Tá, e você tem algum dado para passar para mim, por favor? É sobre quantos leitos de UTI estão funcionando? É, porque eu estou vendo várias notícias aí falando que o leito, a UTI está sendo fechada. Ah, sim, a CTI. Isso. Ah, só ligando para lá mesmo. Você não sabe me dizer, não tem ninguém aí que pode me dar uma informação? Olha, sobre isso, só um minutinho, eu vou confirmar. Quantos leitos da CTI estão em funcionamento, é isso? Isso. No início de julho, a diretoria do Hospital da Polícia Militar ameaçou fechar a UTI por falta de médicos. Para apurar as irregularidades, o Ministério Público promoveu uma ação civil. Segundo documentos, mais de 46 mil usuários cadastrados contam com apenas 420 profissionais, um déficit de 104 funcionários. O último concurso aconteceu em dezembro de 95. O HPM, que há 20 anos atrás contava com 70 médicos militares, hoje apenas conta com 26 médicos, por causa que a Secretaria de Justiça não vem fazendo concurso para médicos militares. Verificas, então, durante a inspeção, que foi suspenso o atendimento na UTI do hospital, tendo em vista que não tem condições de receber mais pacientes por causa dessa falta de médicos para poder tomar conta e fazer todos os procedimentos necessários. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que apenas 2 dos 8 leitos de UTI aqui do HPM estão funcionando. No dia 15 de julho, o governo prometeu fazer uma chamada para a contratação de 5 médicos intensivistas temporários e garantiu que o problema estaria resolvido dentro de duas semanas. 21 dias se passaram e por aqui a situação não melhorou. O HPM existe há 70 anos. Além de militares e dependentes, atende também a população civil. Mas no Dia Nacional da Saúde, quem depende do serviço público não tem o que comemorar. Eu acho que seria, infelizmente, muito ruim chegar a seu ponto de fechar. Fechar a UTI, né? A UTI, porque ele realmente é um hospital muito bom mesmo. Você acha que esse hospital aqui é importante para a população? Eu acho que é, sim. Ah, porque a maioria está dando procura aqui, né? É uma vaga para atender uma consulta. Eu não tenho que reclamar, não. Se eu for vim com ela também, estou muito bem atendida a ela. Ajuda a desafogar um pouco os outros hospitais? Aham. Você acha que seria um grande prejuízo se os leitos de UTI fossem fechados? Eu acho que sim. Então, a UTI, não tem que funcionar. Tem que funcionar, o que mais precisa, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Defesa Social, está sendo feita uma chamada pública para contratar médicos intensivistas para ocuparem as cinco vagas de caráter temporário no hospital. A CESP acredita que com as contratações a situação se normalize e os oito leitos voltem a funcionar. Um concurso público para aumentar o quadro de médicos militares foi autorizado pelo governo, mas ainda aguarda mudança na lei de acesso à Polícia Militar para que o edital seja publicado. Os capixabas presenciaram hoje um fenômeno raro. Uma nuvem rolo se formou no céu da Grande Vitória. Ela veio acompanhada por ventos de mais de 70 km por hora que deixaram um rastro de destruição. Durante a tarde ainda era possível sentir os fortes ventos que atingiram a Grande Vitória nesta terça-feira. O fenômeno trouxe junto uma grande nuvem que impressionou e também deixou um rastro de destruição pela cidade. Em Vitória, a placa dessa loja na Avenida Leitão da Silva foi arrancada pelo vento e o que sobrou ameaçava cair. Em Vila Velha, fotos de telespectadores mostram que uma árvore foi arrancada na glória. Um carro foi atingido e ficou danificado. Há também registros de casas destelhadas na serra e cerca de nove bairros que ficaram sem luz ou sofreram picos de energia durante o dia. O vento, que assustou o capixaba, chegou a 74 km por hora. Por telefone, o meteorologista do Incaper, Bruce Pontes, explicou como o fenômeno acontece. Essa nuvem é popularmente conhecida como nuvem rolo e esse tipo de nuvem normalmente acompanha frentes frias ou tempestades. Não se sabe exatamente até hoje como exatamente elas se formam, mas a teoria mais aceita é de que elas se formem por causa do contraste entre massas de ar que têm diferentes características, diferentes temperaturas, umidade e densidade, que é justamente o que ocorre quando a frente fria chega. Nós temos o encontro de massas de densidade, umidade, temperaturas diferentes e temos também uma brusca mudança de direção e velocidade do vento. Então isso ocorre e acaba formando esse tipo de nuvem que passa um pouco antes da frente fria em si se aproximar. Ainda de acordo com ele, o evento é raro nessa região. O litoral do Brasil, ela não é muito comum, ela se forma de vez em quando sim, principalmente quando nós temos a passagem de uma frente fria rápida como essa, mas em outras áreas do mundo, como em alguns pontos lá da Austrália, por exemplo, esse tipo de nuvem se forma bastante. A seguir, número de motoristas que procuram DETRAN para transformar multas em advertência ainda pequeno. A gente volta já. A gente volta já.